O mundo ainda está chocado com a explosão em Beirute, no Líbano, no dia 4 de agosto em 2020. Cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, produto utilizado como fertilizante e na fabricação de explosivos, foram responsáveis por uma das maiores tragédias da humanidade, com quase duas centenas de mortos e milhares de feridos. Segundo Magalhães, 2020, página 100, a energia liberada na explosão de Beirute é aproximadamente 2,9 vezes 10 a 12 joules. Para análise da grandiosidade dessa explosão, podemos contextualizar tal energia liberada com situações tradicionais do estudo da física escolar. Então, ele vai pegar algumas situações da física escolar e colocar essa energia para ver o que dá para fazer. Assinale a afirmativa correta. Agora, nesse item, nessa questão, ele quer a correta. Letra A. Se E igual a 2,9 vezes 10 a 12 joules é a energia potencial elástica acumulada uniformemente em 100 molas dispostas em série, com constante elástica de cada mola K igual a 2 vezes 10⁴ newtons por metro, então, o conjunto de molas, ao ser liberado para um movimento sem atrito, terá uma elongação aproximada de 17 centímetros. Esse item, acho que é um dos mais complicadinhos de entender, talvez. Primeiro, porque aqui eu vou ter que lembrar vocês como que funciona. Eu já falei sobre a lei de Hooke na questão anterior, f igual a k vezes x, usando o módulo, o menos kx eu uso só por causa do sentido vetor, mas, realmente, eu calculo o módulo, f igual a kx. Não vou entrar nesse âmbito aqui explicando teoria na questão 2, que eu já expliquei no item 1. Mas, eu ainda não expliquei a associação de molas. Ela lembra a associação de resistores na eletrodinâmica. Na verdade, eu vou dizer que ela lembra mesmo a de capacitores. Mas, como técnica de memorização, o que eu faço? Eu decoro, decoro assim por prática, vou praticando, acabo memorizando a regra para resistores e lembro que capacitores se inverte. A regra de resistores série serve para capacitores paralelos. A regra de resistores paralelos serve para capacitores série. E eu faço a mesma coisa para molas, ela também inverte. A regra que eu uso para achar a resistência equivalente em série, eu uso para molas em paralelo. E para achar a que eu uso para resistência em paralelo, eu uso para a associação de molas em série, que é o que vai acontecer aqui. Então, desse jeito, você vai perceber que a associação de molas em série, eu posso separar em dois casos. Tem uma equação que serve para todos, mas, como eu falei, como eu falo nas aulas de eletrodinâmica, associação em séries, a equação que serve para todos os casos, ela não é muito prática. Então, eu prefiro separar em dois casos. Que vai ser n molas idênticas, ou seja, com o mesmo K, com a mesma constante elástica, e duas molas distintas. Aí, se forem mais que duas molas distintas, você faz duas, aí pega o resultado, faz com a terceira, faz com a quarta, e assim vai. Então, para n molas idênticas, eu vou dizer para vocês que o K equivalente, que nem a gente faz de R equivalente, é pegar o K, são todas idênticas, são o mesmo K, você pega o K de uma delas e divide pela quantidade, n. Agora, quando são duas molas distintas, lembra que nem você faz em resistência em paralelo, você pega o produto e divide pela soma dos casos. O desencarro de consciência, a fórmula geral, que serve para qualquer caso, mas não é muito prática, é 1 sobre o K equivalente, é igual a 1 sobre o K1, mais 1 sobre o K2, e assim vai. Eu prefiro trabalhar com essas duas. Já a associação em paralelo de molas, é só somar. Então, o K é que nem a resistência em série. K1 mais K2, e assim vai até o Kn. Pronto. Acho que é isso que eu preciso aqui. Até porque a energia de potencial elástico, eu já vi na questão anterior que é Kx² sobre 2. Então, vamos lá. Ah, e aqui agora vem uma dica, aqui é uma das coisas mais interessantes, eu acho, porque é uma estratégia de resolução de questão. Então, presta atenção. Esse tipo de enunciado, em que eu tenho que checar se é verdadeiro ou falso, se é correto ou incorreto, que ele faz uma afirmação, não faz uma pergunta para dizer o resultado, mas ele afirma que eu tenho que checar se é verdadeiro, normalmente tem dois caminhos. Tem até mais, mas principalmente tem dois caminhos, o direto e o que eu chamo na contramão. Quase sempre o direto é o melhor. Mas nessa questão, por causa da energia ter esse valor chato de 2,9, que é um número primo, é chato de fazer divisão com ele, fazer na contramão é melhor. O que fazer na contramão? Pensa comigo. Como que você checaria no método, acho que, de raciocínio reto, linear, se a letra A é correta ou incorreta? Se é igual a 2,9 vezes 10 a 12 joules, é a energia potencial elástica acumulada uniformemente em 100 molas, dispostas em série, constante elástica de cada mola, k é igual a 2,10⁴ n por metro. Então, o conjunto de molas, a ser liberado para um movimento sem atrito, terá uma elongação aproximada em x igual a 17. Eu ia pegar os dados de pré-requisito que ele deu, que são os que vêm antes, eu ia assumir que a energia é 2,9 vezes 10 a 12, que a quantidade de molas são 100, que k é igual a 2,10⁴, ia jogar a energia potencial elástica kx² sobre 2 e ia calcular o x para ver se dá 17 centímetros mesmo, se der, correto, se não der, incorreto. O problema é que a conta eu já fiz, você pode tentar ir, a conta fica chata, você acaba tendo que tirar a raiz quadrada de um número que não tem raiz exata e vai perdendo tempo. Quando tem uma solução mais simples, que é fazer na contramão, é assumir que o x é 17 centímetros, assumir que o k, ou seja, pega a afirmação e assume como pré-requisito, supõe que a elongação da associação foi 17 centímetros, que cada mola tem k2,10⁴, que são 100 molas associadas em série, e vê quanto que dá a energia potencial elástica acumulada. A energia potencial é que acumula quando você comprime. Ah, professor, mas ele não falou que comprime, ele falou que quando é liberado tem uma elongação, quando é sem atrito. Gente, quando você comprime uma mola e vai fazer um movimento sem atrito, é um MHS. E a elongação desse movimento é exatamente o que você comprimiu ela. Ela fica 17 centímetros, passa do zero, vai 17 centímetros, volta para o zero, vem menos 17 centímetros, mais 17, menos 17. Então, por que é melhor na contramão? Porque agora eu vou assumir que o x é 17. Então, a variável que está elevada ao quadrado, que era a que eu ia determinar, que ia me obrigar a tirar uma raiz quadrada de um número chato, que não tem raiz exata, eu já vou trocar por 17. Eu vou assumir, então, que o que vem depois, que as afirmações são verdadeiras, e confirmar se veio de uma energia de 2,9 vezes 10 a 12. Fica muito mais fácil o cálculo. Então, quando você estiver fazendo um raciocínio lógico, reto, linear, vindo da esquerda para a direita, o que vem primeiro assume e confirma o que vem por último, que é o jeito mais tradicional de checar. E a conta, aparecer uma conta chata, experimente fazer o contrário, porque ele também resolve. Porque se você assume que é 17, que o K é 2 a 4, são 100 molas, encontra um valor que, para acontecer isso, a energia não dá 2,9 vezes 10 a 12, é falso. Porque a energia, porque se desse 2,9 vezes 10 a 12, é porque essa energia realmente daria uma elongação de 17 centímetros. É uma relação direta, um para um. Com esses dados aí, só tem uma energia que provoca 17 centímetros com essa quantidade de molas em série, com esse K. Então, se você assumir que o X é 17 e tentar descobrir qual é a energia que faz o X ser 17, se der 2,9 vezes 10 a 12, é correta, se não der 2,9 vezes 10 a 12, é errada, também resolve. E você se livra de ter que calcular o X que está elevado ao quadrado, que vai te obrigar a tirar uma raiz quadrada. com um número primo, que é o 29. Pensando no 29. Então, eu vou fazer isso. Depois, você pode até tentar fazer o direto sumir, que é 2 e achar o X. Aí você vai ver a diferença de tempo que você gastaria. Então, eu vou fazer a energia potencial elástica. Eu vou calcular a energia potencial elástica, porque ele fala de dados que vêm após, no final do item. E vou checar se bate com 2,9 vezes 10 a 12. Vamos lá? A conta não vai ser super fácil, mas bem melhor. O X ao quadrado sobre 2, que eu ensinei na questão 1, que é a energia potencial elástica. O K, eu tenho que pôr o K equivalente aqui, porque eu tenho que pensar na associação. O X ao quadrado sobre 2. Mas quanto é o K equivalente? Como é em série, e todos são iguais, eu pego o valor de um deles, 2 vezes 10 a 4, que eu ensinei agora há pouco, e divido pela quantidade, que são 100, ou melhor, 2 ao quadrado. Então, você vai encontrar que o K equivalente é 2 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 200 N por metro. Então, aí vem aqui, energia potencial elástica, é o K equivalente. O que é o K equivalente? É como se você removesse as 100 molas com constante 20.000, que é 2 vezes 10 a 4, e trocasse por uma única mola, que nem resistência equivalente, que é como se você removesse todas aquelas resistências e colocasse uma equivalente que provocasse a mesma DDP e puxasse a mesma corrente. Aqui, você está tirando essas 100 molas e colocando uma única mola no lugar que vai causar a mesma elongação para uma mesma força, a mesma energia acumulada. Aqui, a elongação, eu coloco 17 vezes 10 a menos 2, porque ele colocou... centímetros, então, é 0,17. Vou colocar 17 vezes 10 a menos 2. Ao quadrado sobre 2. Observe que 200 sobre 2 aqui dá 100. A única conta mais assim que eu tenho que fazer é o 17 ao quadrado. Você pode dar pause no vídeo e fazer. Eu vou consultar a minha colinha. Resolvi antes de gravar a aula, claro. Cadê? Não, não é essa aqui. Já estou nessa. Dá... 289, é isso? 17 ao quadrado é 289. Perfeito. Aí, aqui, 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. E aí, tem esse 100 aqui que eu vou colocar com 10 ao quadrado. Aí, fica 289. 9. 289. 10 a menos 4 com 10 ao quadrado dá 10 a menos 2. Então, a energia potencial elástica que está acumulada ali é de 2,89 joules. Olha que malandragem. Ele até é próximo de 2,9. Só que vai estar muito longe de 2,9 vezes 10 a 12. Ele é 2,9 vezes 10 a 1. Ou seja, uma energia muito, muito menor. 12 casas menor do que essa aqui liberada. Que é da letra A aqui. Que a energia foi liberada na explosão em Beirute. Então, se você fizesse, ia se matar lá. Ia chegar a quase 2,9 aproximadamente. Só que não tem um 10 a 12. E assim, você viu como foi a conta muito mais fácil. A única conta difícil que eu fiz. Difícil, entre aspas. Foi fazer 17 vezes 17. Ok? Essa aqui está incorreta. Então, eu quero a correta agora. Vamos para o item B. Se é igual a 2,9 vezes 10 a 12 joules. A energia cinética inicial de um projétil de massa 40 quilos em um lançamento oblíquo a partir do nível do solo. De ângulo de lançamento, θ igual a 60. Então, o componente horizontal do vetor velocidade inicial do projétil será V0x igual a 12 vezes 10³ m² por segundo. Despreze a resistência do ar. Considere que o projétil, ao final do seu movimento parabólico, retorna ao nível solo. Toda essa história, e a União West faz isso às vezes, tem muita coisa aqui que é irrelevante. Observe que eu só quero saber a componente inicial. Então, não me interessa o movimento restante do projétil. Só me interessa a saída dele. Porque ele está fazendo uma afirmação sobre o V0x. Então, que ele saiu do nível do solo e que voltou para o nível do solo, você usa isso quando ele pede alcance horizontal. Porque daí você pode usar aquela equação do V0², seno de 2θ sobre G. Mas aí, você pode usar só nesses casos, em que o nível de saída é igual ao nível de descida, ou quando o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Mas, nesse caso, foi meio que encheção de linguiça. As únicas coisas que me interessam aqui é calcular a energia cinética, de novo, fazer o modo contrário. Porque, de novo, esse número é muito chato. Aqui, de novo, aparece mv². Eu teria que tirar a raiz. Esse 2.9 vai aparecer. Então, eu vou supor que o V0x é esse. Aí, eu vou calcular o V0 mesmo, que isso aqui é uma componente. Calcular o V0 e, em seguida, achar qual é a energia cinética que tinha no lançamento. Então, aqui, eu não vou entrar em explicar lançamento oblíquo. A aula vai ficar muito extensa e não precisa. Eu não vou usar nada, praticamente. Só vou desenhar, então, aqui no item B, para vocês terem uma visualização, porque isso é importante. Então, tem um projétil aqui, que vai ser lançado, fazer o V bem grande aqui na saída, que é o que me interessa, com um certo V0. Ele vai fazer o lançamento, ele vai fazer o movimento oblíquo. Vou chegar aqui. Mas, aqui, esse processo não me ajuda nessa questão. O que me interessa é essa componente aqui, horizontal, que é dela que ele afirma algo, que é o V0x. E aí, ele fala que esse ângulo aqui é 60, isso aqui vai ser importante. O V0x. E, o que eu vou fazer? Eu vou afirmar que o V0x é aquele valor que ele deu, que é 2.000, né? Cadê? 12.000, 12 vezes 10³. Vou calcular o V0, e com o V0, eu vou calcular a energia cinética, porque a energia cinética é com a velocidade total, com a componente. A energia cinética tem a ver com a velocidade que aquele projétil estava. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho o V0x, que é 12 vezes 10³. Metros por segundo. E vou calcular o V0. Aí, vem a decomposição de vetores. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas qual é a regrinha prática para não ter erro? Muito bem, a gente decora. Se é V0x, eles decoram no plano inclinado, né? E aí, acaba decorando que se é x, é p seno, e se é px, aí você acha que sempre que é x é seno, e o y é cosseno. E aí, se ferra, por exemplo, aqui. E aqui é x é cosseno. Então, quem decora aqui do plano inclinado, e nem o plano inclinado, porque depende do ângulo que ele der, varia, o jeito certo é o quê? É você olhar se a componente que você quer, ela é adjacente ao ângulo que você conhece. Aí, você pensa assim, isso é um macete ainda, tá? Eu não vou entrar em detalhes da explicação, mas a explicação seria fechar um triângulo retângulo e fazer relações trigonométricas com o triângulo retângulo. O cosseno de 60 seria o cateto adjacente, que é o V0x, pela hipotenusa, que é o V0. Portanto, o V0x é o V0 vezes o cosseno de 60, se você resolver. Mas eu vou dar aqui um macete. Se o ângulo que você conhece, se a componente que você tem é o cateto, ele é colado no ângulo, é o cateto adjacente, então, é cosseno, porque o cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Se a componente que você quer é oposta ao ângulo que você conhece, ele é o cateto oposto, lembra a fórmula do seno, então, ela é V seno. Então, aqui eu vou escrever o seguinte, como é adjacente, ou está coladinho no ângulo de 60, o V0x é o V0 cosseno de 60. Portanto, 12 vezes 10³ é igual ao V0, que é o que eu quero, vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60, você já deve saber de cor, lá da trigonometria, porque senão eu compenso você assistir em aula trigonometria, ou aquela tabelinha que eu não vou escrever, porque você não vai dar espaço para escrever todas as questões, são muito extensas. Mas é aquela tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1, que você faz com a tabelinha do 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente, que depois, se você tem muita praça e já decorou, então, você já decorou e o cosseno de 60 é meio. Se não, veja essa tabelinha do 1, 2, 3, 6, 2, 1, eu coloco essa tabelinha em várias aulas de funções, como é que função trigonométrica, inclusive algumas aulas de cinemática, de dinâmica. Eu realmente não vou, aqui não vai caber eu fazer essa fórmula, eu acho que a maioria de vocês já conhece, se sabe que o cosseno de 60 é meio, tem que saber de cor. Algumas questões dão, mas você tem que saber de cor porque algumas questões não dão e não podem ser anuladas por isso. Então, é meio, aí esse 2 eu passo multiplicando, e aí vou chegar aqui, o V₀, é então 24, multiplicou por 2, vezes 10³, o quê? m por segundo. agora eu vou atrás da energia cinética, vamos colocar aqui, B continuação. Então, a energia cinética que a bola tinha no lançamento era M, V², é o V₀ aqui, sobre 2, equação de energia cinética eu dei na questão 1. Qual é a massa nesse item B do projétil? 40 quilos. Qual é a velocidade que eu encontrei? 24 vezes 10³. Deixa eu ver a colinha aqui, estou indo no caminho certo. Isso, 24 vezes 10³. Tá bom. Ainda assim, elevado ao quadrado, ainda assim essa conta é mais tranquila do que você tentar assumir que a energia era 2,9 vezes 10¹12 e tentar achar o V₀, para depois achar o V₀x. Muito mais fácil assim. Isso teria que achar um V₀ tirando uma raiz quadrada de um número inexato e depois eu vou fazer a componente X. Vai ficar bizarro. Aqui, eu posso simplificar 40 por 2, fica 20. Aqui, eu fiz 24². Deixa eu ver como eu fiz aqui. Cortei por 20. Eu fiz 24² em algum lugar, não estou vendo aqui na minha colinha. Como eu fiz essa conta? Nem eu lembro a macete que eu usei aqui. para a conta. 24. Eu acho que eu errei. Eu não fiz certo, não. Esqueci de levar o quadrado. Esqueci de levar o quadrado na minha resolução antes da profis com pressa. Olha o que dá. Então, vamos fazer aqui. 24 vezes 24. Nossa, deu até... Ah, porque se é um número tão baixo. Foi isso mesmo? Eu fiz 20 vezes 24. Esqueci mesmo de levar o quadrado. 24 vezes 24 dá 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. 9. 2 vezes 4, 8. 4, 6. 9 mais 8, 17. 576. Então, 24 ao quadrado é 576. Vezes 20. Eu multiplico primeiro por 2. Aqui vai dar 152. Com 1.000, 1.152. Então, daqui vai dar... De novo. 140, 152. Só que é vezes 2 aqui. O 500 também. Então, é 1.152. 1.152, né? Eu fiz já o 2 vezes. Coloco mais um zero, porque é vezes 20. É o 24 ao quadrado vezes o 20, que vai vir aqui. Vou fazer aqui devagarzinho. Não é que eu vou perder essa conta que eu tinha feito cabeça aqui. Mas tudo bem. Vai ficar 20 vezes o 24 ao quadrado, que é 576. Vezes o 10 ao cubo ao quadrado, que é 10 à sexta. Aí vai dar, vezes 2, eu fiz 1.152. Só que é vezes 20, então, vem mais um zero aqui. 10 à sexta. Notação científica, vem 1, 2, 3, 4 casos para trás. Vai ficar 1,152 vezes 10 à décima joules. Não me conta, não. Eu não tenho nem a colinha, porque eu errei na colinha. É assim. O professor também erra. Não é a conta. Eu fiz com pressa para gravar a aula aqui. Mas é isso. Não bateu com 2,9 vezes 10 à 12. Isso aqui deu... É a metade de 2,9? Não, dá 2,3. É. Não deu nem perto. Então, essa aqui está incorreta. Letra C. Se é igual a 2,9 vezes 10 à 12, representa a variação de energia cinética... Adotada na realização de um trabalho sobre uma caixa de massa 100 kg, se desloca horizontalmente, sem atrito. Sem atrito. Há uma aceleração de 3 ms² no mesmo sentido da direção do deslocamento. Seu trabalho é feito no mesmo sentido da direção do deslocamento. Isso vai ser importante. Então, esta caixa se desloca por 13 vezes 10 à sexta metros. Aqui eu tenho que lembrar a equação que define o trabalho. Não tem que fazer errado. O trabalho de uma força é dado por F, a força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. Quem é θ? É o ângulo entre a força e o deslocamento. Mas quando a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, que é o caso da questão, o ângulo entre elas é zero. E o cosseno de zero graus é 1. Então, você acaba decorando. Então, a gente decora que o trabalho da força é F vezes d. Mas não. Ele é F vezes d quando é na mesma direção. Aí você decora que quando é na direção contrária, o F e o deslocamento e a força, é menos F e D, porque cosseno de 180, que é esse ângulo aqui, dá menos 1. Tem que saber trigonometria. Não vou explicar trigonometria aqui de novo. Nas aulas de funções, estudando por assunto, se não estiver na aula para a União Oeste, é o que mais tem aula de funções. Vai destrinchando ali, que em alguns momentos eu falo sobre isso, sobre trigonometria. Então, mas quando o ângulo, a força não é nem no mesmo sentido do deslocamento, nem contrário, muita gente erra, porque esquece que é cosseno de teto. Nessa questão, eu vou usar só F vezes d, porque ele fala que está no mesmo sentido do deslocamento. Então, de novo, ele está falando da variação de energia cinética. Tem outra coisa para vocês lembrarem aqui, que é o Teorema da Energia Cinética, que muitos professores adoram chamar de Tec. Teorema da Energia Cinética. O que ele fala? Que o trabalho da força resultante, isso é importante, tem que ser a resultante, sobre um sistema, vai ser igual à variação da energia cinética sobre esse sistema. E observe que é bem o que se encaixa nesse item. porque ele fala que se essa energia representa a variação de energia cinética adotada na realização de um certo trabalho, então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse trabalho que ele vai ser a variação de energia cinética. Então, eu tenho que ver se esse trabalho dá 2.9 vezes 10 a 12. Eu nem preciso lembrar que a variação de energia cinética é igual ao trabalho. Se eu calcular esse trabalho aí, ele já é a variação de energia cinética, então, eu já checo se o trabalho dá 2.9 vezes 10 a 12. Beleza? Então, vamos lá. Trabalho, ele deu F, ele não deu F, mas ele deu a massa e a aceleração. Pela segunda lei de Newton, F é igual à massa e a aceleração. Então, vamos achar o trabalho. Letra C. E cada item nessa questão, praticamente, é uma questão, né? Trabalho da força resultante é o quê? É a variação de energia cinética, mas... Não, é. É a força resultante vezes o deslocamento. A força resultante é a massa vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Então, o trabalho... Vou colocar aqui, para ficar escrito, para ninguém depois falar que não lembrou, não precisa saber o que eu falei. A variação de energia cinética, que vai ser o trabalho da força resultante, pelo TEC, é a massa... De novo, quanto foi a massa? 100 quilos, aceleração 3 ms². E o deslocamento... De novo, estou fazendo o sentido reverso. Estou supondo que o deslocamento é esse, vejo se a energia bate. É mais fácil. 13 vezes 10 à... Sexta, né? 13 vezes 10 à sexta. Já está tudo no SI. Então, a variação de energia cinética vai ser 3 vezes 13, 39, vezes 10 à oitava. Coloquei em notação científica, 3,9 vezes 10 à nona joules. Foi isso que eu encontrei? É. Aqui não tem nada a ver com o 2,9 vezes 10 à 12, portanto, a C também é incorreta. D. Se é igual a 2,9 vezes 10 à 12, a energia cinética inicial de uma esfera de massa de 50 quilos, lançada verticalmente a partir do solo, ou seja, Y₀ igual a zero, então, seu deslocamento vertical a partir do solo, considerando que 40% da energia cinética é dissipada e não convertida em energia gravitacional, ou seja, não é sistema conservativo. A energia aqui embaixo, quando ele é arremessado, não é a energia aqui em cima, no ponto de altura máxima. Porque 40% dessa energia vai ser perdida, vai virar energia térmica, sei lá. Tá? Foi uma energia térmica de atrito com o ar, enfim. Mas na subida, 40% da energia mecânica é dissipada. Ela não é convertida em energia potencial gravitacional. E aí ele falou que a altura que ela alcança vai ser 3,48 vezes 10 à 6 km, considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Eu, de novo, assumi que esse calcula esses valores aqui e vou achar a energia potencial gravitacional que ela ganhou, que é pegando M, G e H, que eu tenho a massa, tenho G e tenho H. Cuidado aqui que o H está em quilômetro sem converter para metros. Vou achar a energia potencial que ela tem lá em cima e vou falar que aquilo é 60% do total que ele tinha lá embaixo. E eu vou querer quem? O 100%. Por que eu vou falar que ali é 60%? Porque 40% perdeu no meio do caminho. Então, aquela energia lá em cima é 40% do que ela tinha lá embaixo. E isso aqui está falando que a energia cinética inicial é que ela tinha lá embaixo. Então, eu vou primeiro achar a energia lá em cima, vou falar que ela é 60% e quero saber quanto é 100%. E vejo se bate com isso. Entendeu meu plano? Então, vamos lá. Vou achar a energia potencial gravitacional em M, G e H. Ensinei na questão 1, que é M, G e H. A massa, esqueci. 100 quilos, não, é aqui. 50 quilos, 10. 50 quilos. Gravidade, 10. Altura, 3,48 vezes 10⁶ quilômetros. Então, é 3,48. vezes 10⁹, né? Porque eu tenho que passar para metro, então, multiplico por 1.000 de quilômetro para metro, fica 3,48 vezes 10⁶, vezes 10³, que é vezes 10⁹. E aí, eu vou achar a energia potencial gravitacional ali no ponto mais alto. Ah, essa conta eu fiz, né, gente? Falei meu Deus. Diga o que eu fiz. Eu fiz, está aqui. Eu primeiro, eu tirei, olha que legal. Eu tirei esse zero, tirei esse zero para emprestar duas vírgulas aqui. Então, ficou 5 vezes 348, vezes 10⁹. Isso. 5 vezes 348 eu fiz, e vai dar 1.740. vezes 10⁹. Eu vou aí ajeitar para ficar só o número inteiro, colocar 174, vezes 10⁹. Eu não deixei notação científica, que ainda fica vírgula. Eu vou deixar o valor inteiro, assim. Vezes 10⁹ joules. E agora, eu vou fazer a seguinte regra de 3. Isso aqui, que a energia que ele tem lá em cima, 174 vezes 10⁹, representa 60% do total que ele tinha lá embaixo, porque 40% falou que perdeu. E eu quero saber quanto é 100%. Aí, eu coloco aqui, x joules. Aí, vai dar 174, vezes 10⁹, vezes 10², adiantava que o espaço, vocês já viram que está acabando, ainda tem o item E. Pelo menos vai caber esse item E. vezes 10⁹², dividido por 60. 174 por 60, adivinha, dá redondo, não dá aproximado, não, gente. Dá redondo. 2,9, vezes 10⁹² joules. Ou seja, encaixou com uma luva na energia que ele deu. Portanto, D é a correta. A E tem que fazer, por didática, vamos ver se cabe. Se é 2,9, vezes 10⁹², é a energia elétrica integralmente aproveitada para manter acesas 5.000 lâmpadas de potência P igual a 100 watts cada uma, então, é possível manter o funcionamento dessas lâmpadas por aproximadamente 7 dias. De novo, fazer o reverso. Vou assumir que foi acesa por 7 dias, 5.000 lâmpadas de potência 100 watts, e vou ver a energia que dá. Aqui, para caber, eu já vou lembrar para vocês que potência. Aqui é um cantinho do... dos rascunhozinhos. Que potência é energia sobre tempo? Então, eu já vou escrever que energia é potência vezes tempo, tá? Espera aí. A potência... não, energia é potência vezes tempo. A energia, que é o que eu quero, é a potência... já vou colocar a potência, tá? Para caber 5.000 lâmpadas de 100 watts. Então, é 5.000 vezes 100. Você soma essas potências. 5.000 lâmpadas cada uma de 100 watts. Então, é 5.000 vezes 100 da potência total. E o tempo é 7 dias. Eu tenho que converter para segundos para ficar joules, né? Então, é 7. Cada hora tem 3.600 segundos e cada dia tem 24 horas vezes 7, que são 7 dias. Pronto. Essa conta aqui vai dar 30.240 vezes 10 a sétima. O que eu peguei? Eu fiz... Eu já separei esses 3 zeros. Esse mais 2 zeros dá 5. Mais 2 zeros dá 7. E eu fiz 5 vezes 7, que dá 35, vezes 36. Eu fiz vezes 24, que deu 840. Depois, vezes 36, deu 30.240. Então, essa conta aqui vai dar 30.240 vezes 10 a sétima. Escrever em notação científica, vai ter que vir aqui. Eu ando a vírgula 1, 2, 3, 4. Vai dar 3,024 vezes 10 a 11. Ou seja, o 3 até que ficou pé. 2,9, 3,024, você pode assumir que é próximo. Só que deu 10 a 11 e tinha que ser 10 a 12. Por isso que a letra E também está errada e eu fico aí o gabarito da letra D. Ufa, olha o tamanho essa questão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.